Fala galera, estou trazendo mais uma atualização do Smokepatch, certo? Que saiu hoje dia 31 de maio, certo galera? Essa atualização é a 8.3.1 No canal aí tem um patch Smokepatch 8.2.0 Tem também a 8.3.0, certo? E agora a 8.3.1 Vê aí, confira aí Para você instalar essa atualização agora Você tem que ter a versão 8.3 instalada, certo? Essa atualização agora está vindo correção de botas relíquias Está vindo também luvas fixas, sem luvas Está corrigindo também erro de carga fixa, exposição galera Adicionando também 260 novos rostos Mais de 2.200 rostos totais no remendo, certo? Corrigindo também aí algumas transferências em falta E outras pequenas correções também galera Então vamos lá a instalação aqui, certo? Eu vou estar deixando os arquivos aí que você vai usar Na descrição do vídeo para download, certo? O que você vai atualizar Lembrando que você tem que ter a versão 8.3 instalada no seu patch Para depois você poder instalar a versão 8.3.1 Então vamos lá Você vai aí na sua pasta download aí onde você baixou o seu jogo, certo? Você vai fazer o seguinte Você vai clicar e extrair esses arquivos zipados aí, certo? Após extrair, vamos lá Se atualiza aqui Isso Dá um clique nele aí, um duplo clique Espera ele abrir aqui Então galera Esse patch aqui Ele só vai aceitar ser instalado Se você tiver a versão 3.0 Ele só vai aceitar se você tiver Se você não tiver Ele vai constar que você não tem E não vai instalar Ó Você vai fazer o seguinte aí Você deu um next Se você tem dúvida aí de alguma coisa Você olha a versão 8.3 lá no canal Que vai ter como instalar, certo? Você pode olhar lá que não tem erro Então galera Já foi instalado aqui, certo? Você dá um exit aí E é isso aí galera A atualização é essa aí Já foi instalada Vocês verifiquem direitinho aí, certo? Comentem na descrição do vídeo aí E até a próxima Valeu E até a próxima